E se liga só galera, aqui que fala o Leon, estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês mais notícias e novidades de Fortnite E hoje eu estou trazendo aqui para vocês os últimos desafios aí do Prorrogação Os últimos desafios para você pegar aí o seu último estilo desbloqueável aí, o do Voyage Eterno Vermelho Claro, se você fez todas as outras até agora, então vem comigo sem nenhuma enrolação O desafio que nós temos aqui hoje, o primeiro, é você precisa abrir 25 baús Você pode abrir em diferentes partidas, porém o ideal é você abrir em uma partida só Que aí você consegue fazer isso o mais rápido possível E no tumulto, se você cair bem posicionado ali, tipo no bairro que tem muitos baús ou coisa do tipo Você consegue abrir esses 25 baús em uma partida Não exatamente só no bairro, mas ali você cai no bairro, vai para outro lugar e pega os outros baús restantes Agora antes da gente ir para as fitas, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Deixe aqui aquele like, aquele comentário marotão Também não se esqueça de me apoiar na loja de itens do Fortnite, Senhor Leôncio, minha tag de criador Você ajuda o canal, não gasta nada mais por isso E concorre a sorteios que vamos começar a fazer já no início da temporada 11 Como passes de batalha, pacotes iniciais, que o próximo pacote inicial também vou sortear E várias outras coisas, então não deixe de apoiar o Senhor Leôncio Todas as redes sociais estão aqui na descrição Arroba Senhor Leôncio, você me conta em todas Twitter, Instagram e Facebook E vamos seguir para o vídeo Ah, a meta de like desse vídeo é de 60 likes Então não deixe de deixar o seu like aí Porque senão a mão cai, já sabe né Vai ficar com a mão de dinossaurinho Não vai acertar mais nenhum tiro e ninguém se não deixar o like As fitas do visitante que você precisa pegar aqui São a dos subúrbios estrelados Aqui dentro dessa casa dos subúrbios, em cima dessa cama E o áudio é esse que vocês vão ouvir aí agora E na frente do cinema de Gotham, exatamente onde vocês estão vendo aqui também E o áudio é esse que vocês vão ouvir aí também Espere até o fim para ativar o sinalizador O temporizador precisa chegar a nada O ponto zero precisa ser curtido novamente Se eles estiverem certos, tudo estará perdido Então é isso gente Amanhã eu vou estar trazendo aqui todos os áudios do visitante Ou talvez eu ainda traga ainda hoje, eu ainda não decidi Mas provavelmente amanhã eu vou estar trazendo aqui todos os áudios do visitante para vocês em ordem Porque existe uma ordem certa e eu vou mostrar para vocês aqui Então se você gostou, não se esqueça aí de deixar o seu gostei Eu vou ficando por aqui A palavra secreta para quem assistiu até o final é a hashtag Fita do Visitante Eu vou ficando por aqui, até a próxima com mais um vídeo E eu fui, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho